Olá lindosas, olá lindosos, Dinho Alves, Dinho namorado de Mirella, expulso da Fazenda 13 Pois é, já é o segundo assunto mais comentado do Twitter O povo tá pedindo a expulsão de Dinho, pois isso que ele fez com o Rico se configura a agressão Rico após ter jogado o café fora, ter tido toda a confusão Dinho veio por trás querendo peitar ele e na hora que Rico deu as costas Dinho colocou o pé pra Rico cair, como você consegue ver aí na imagem E Rico só não caiu porque Erasmo e Bill seguraram ali Rico, pois é, se a Fazenda tiver de fato regras, Dinho tem que ser expulso Porque isso é uma agressão sim, porque quando foi na outra Fazenda Que a lindade da pessoa chutou o pé de um outro participante Ela foi expulsa e nesse caso a pessoa está andando A pessoa está de costas, o outro colocar o pé pra pessoa cair e ele de fato tropeçou Só não caiu no chão porque, repito, era Erasmo e Bill que segurou ele Então, lindosas e lindosas, a internet tá caindo, matando pra cima da Record Dizendo que Dinho tem que ser expulso da Fazenda Vamos ver a postura da Record aí com Dinho Porque eu não estou aqui defendendo ninguém, ele já saiu e tal Porque a gente sabe que se fosse algum outro participante que estivesse aí dentro Que vocês sabem quem é, não precisa acertar nome Que fizesse algo disso daí, já era um motivo certo pra ser expulso E de fato, colocar o pé pra uma pessoa cair, principalmente a pessoa estando de costas E isso é uma agressão, sim Vamos ver qual vai ser a postura da Record Meu Deus do céu, que fazenda tá sendo essa, hein É treta, é briga, é confusão É café jogado fora, é garrafa de vidro que quase quebra, corta todo mundo É depois o outro que pega aí, ó, Gucci, joga na cabeça do fazendeiro Meu Deus do céu Que essa fazenda tá pegando fogo demais Rico ali, pode, ele mesmo quando Dinho colocou o pé pra ele cair Ele ficou, produção, Dinho colocou o pé pra eu cair Dinho colocou o pé pra eu cair Ali, Dinho Araújo começou, Gui Araújo começou a falar Mas você não caiu, mas não importa Não caiu, mas o outro colocou o pé pra ele cair Ele só não caiu porque foi segurado Então, lindosas e lindosos, vamos ver qual vai ser a postura da Record Porque dentro da minha interpretação aqui Dinho tem que ser expulso por causa disso daí que ele fez Vamos ver o que é que a Record vai fazer Qual vai ser a postura da Record mediante a isso E eu sou do time fora Dinho Alguém que segurou ele, por isso que ele não caiu Erasmo foi Bill, acho que foi Bill que segurou ele aqui Ah, Bill, Bill e Erasmo E aí